Boa noite a todos, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, parabenizar os organizadores em nome do seu patrão, patroa, o Neto e o Dilma, e desejar que todos tenham uma boa festa, sucesso a todos. Quero agradecer, em nome do nosso deputado Zé Teixeira, a todas as autoridades presentes, e dizer que nós estamos começando o mandato com muito desafio pela frente, uma demanda muito grande e com recursos escassos. Encontramos a Prefeitura, não da forma que gostaríamos de encontrar, mas se propomos a esse desafio, então, deputado, um bom cabrito não berra. Vamos à luta e vamos fazer o melhor pela nossa comunidade. Precisamos contar com o apoio de todos, de toda a comunidade de Antônio Gomes, deputado Zé Teixeira, que é um parceiro nosso, né, junto com o nosso vice-feipe, vereadora Fábio, agora secretário, que eu quero dizer a vocês, quero ser um parceiro, um parceiro de vocês, não só nesta festa, mas em todas as festas que vocês estiverem promovendo, porque, no meu entendimento, a festa do Clube do Laço é o que o deputado falou, é a festa da família.